Ó, esse palacardão aqui no encontro da Scott Construir é pra lá de especial, viu, aqui, tem dois feras aqui, não tem como fugir, o Rafael Zonsini, da Agropecuária Jacarezi, tá bom, rapaz, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, e aqui tá o Alexandre Mendoza, e o Alexandre é o seguinte, só de escutar ele falar hoje de manhã, meu ano já encerrei agora, tô indo embora, acabou, Alexandre, você é um craque, você é um craque. Aproveita e fala um pouco com o público do Palacardão, como é que passa a regra nesse ano aqui, e fala o que vai acontecer em 2017, né? É um ano mais enrolado, assim, do que a gente imaginava, é um ano de recuperação econômica, uma dúvida disso, mas a gente esperava um pouquinho mais, nós estamos achando assim que a economia cresce 1%, vai se transformando lentamente, o mercado interno começa a reagir, mas ainda não é um mercado interno que a gente chama, e vai ter um desafio, porque a oferta tá aumentando, tem mais bezerro rindo, tem mais matrizes rindo, portanto o mercado precisa reagir rápido, a gente tá achando que 17% é bom ficar meio de barba de molho aí, porque ainda não vai ser o momento de pegar de volta o consumo. Aquela expressão de arroba não deve acontecer. Não, sinceramente eu acho que vai ser difícil, eu tô achando até que pode cair um pouquinho, eu não fico de leite. Ou seja, eu vou ter que cuidar muito do custo, porque do preço, e aí já vou ter provavelmente um custo de ração mais baixo, o mínimo deve cair bastante, eu acho que o mercado de leite retoma um pouco, tá certo? Mas assim, o grande impacto seria a recuperação da demanda interna que caiu muito, nós estamos no menor consumo por habitante desde o começo dos anos de 90, vai voltar a um quarto de 25, e aí infelizmente a economia voltando mais devagar, o que mais difícil ele tem é compor, então o 17% é o único quarto do que mais privado, e quem sabe o que vai começar a sonhar um pouco, isso aí. Gente, é uma aula, né, a professora Alexandre simplesmente dá uma aula aqui, exclusiva pra vocês aí, que estão, e que não perde nenhum, fala Carlão, obrigado Rafael, show de bola, estamos enrolados. Estamos enrolados não, mas quem como uma jacarezinho tem um baita sistema de controle, um baita sistema de custo, enfim, não deixa de investir em marketing, tá certo? Então, com certeza sai na frente. Obrigado, fala Carlão, que esses dois feras adicando por aqui. Obrigado.